Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje nós vamos aprender como adicionar banners para sua loja na plataforma da YAMP. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a nossa conta da YAMP. Então já aqui no site YAMP.com.br, nós vamos vir no lado direito superior e clicar no botão Login. E aqui nós vamos logar com o nosso e-mail, então basta clicar. Então seremos direcionados para o nosso painel da YAMP. E o que nós vamos fazer aqui é vir no lado esquerdo, no menu lateral, e vir na opção do botão escrito Marketing. Então basta clicar na página do Marketing. Logo no começo vai ter um botão chamado Banner. Então podemos clicar. E na página seguinte vai ser onde nós vamos configurar todos os banners para utilizar na nossa loja. Quando você for personalizar a sua loja aqui no YAMP, você vai ver que diversas seções são os banners. Então, por exemplo, aqui no banner principal, se a gente clicar, ele vai pedir para adicionar um banner. E vai ter abaixo as orientações e o tamanho para a gente adicionar esse banner. Então ele já vai ter as referências de banner. Isso serve para todos os campos. Ele vai ter todas as referências de tamanho de banner para nós utilizarmos. E para você adicionar os banners para depois utilizar na personalização da sua loja, vai ser por essa página aqui que a gente acessou. Então o que a gente vai fazer para adicionar um banner é vir no botão Novo Banner. Seremos então redirecionados para a página de Novo Banner. E aqui ele vai pedir o nome do banner. Então eu vou colocar aqui como, por exemplo, banner grande, vai ser o nome do meu banner. E vai ter o link do destino. E aqui então você vai colocar, caso desejar, ao clicar nesse banner, seja redirecionado para outra página, você vai colocar o URL da página. Também tem a opção de cronômetro que você pode mostrar e ele vai ser exibido junto com o banner, um cronômetro contando. E abaixo vai ter a opção para você adicionar a imagem do banner. Para nos auxiliar na criação da nossa loja virtual, eu deixei aqui então separado na página do host2b.net, banners de exemplo para a gente utilizar na nossa loja YAMP. Então você pode acessar aqui e clicar no botão Download Banner YAMP. E será feito o download de um arquivo chamado Banner-YAMP. Ele vai estar em .zip. E ao clicar e abrir, vai ter algumas imagens de banners e a gente pode utilizar ele. Então o que a gente vai fazer? Vai extrair esse arquivo e ele vai ter no seu computador. Então ao todo aqui serão sete banners que a gente vai utilizar na nossa loja. E você pode utilizar eles para lhe ajudar a começar na criação da sua loja. E depois você coloca os seus banners personalizados. Então o que nós vamos fazer aqui na opção de banner vai ter arraste a imagem ou clique aqui e aí você vai selecionar. Então eu já deixei aqui por exemplo o banner grande. Então eu vou vir aqui na opção onde está escrito banner grande. Vou clicar e arrastar esse campo arraste aqui. E ele já colocou a imagem selecionado como banner. Caso você queira, você pode adicionar uma segunda imagem para aparecer apenas no celular. Então você pode clicar na opção adicionar versão para celular. E adicionar um banner em outras dimensões para ser visto no celular. Então eu já deixei aqui o banner grande traço celular que é exatamente para a versão do celular. Então aqui quando for exibido no computador vai aparecer esse banner maior. E quando for exibido para celular vai ser exibido o banner menor. E após fazer todas essas configurações basta você vir no lado direito e clicar no botão salvar. E agora o banner já foi adicionado com sucesso. E se a gente acessar a personalização da nossa loja a gente pode clicar e estar selecionando esse banner na hora de personalizar. Então o que a gente pode fazer é adicionar todos os banners da nossa loja nessa aba para a gente poder utilizar depois na personalização da nossa loja. Então novamente eu vou clicar no botão adicionar novo banner. E aqui na minha aba de banners vai ter o banner 2 traço 1, o banner 2 traço 2 e os banners 3 traço 1 traço 2 e traço 3. E cada um vai ser separado individualmente. E o que eu vou fazer é botar exatamente o mesmo nome para cada banner para identificar. Pois na hora que eu for personalizar minha loja virtual eu consigo identificar qual banner. Porém você pode colocar um título para eles também. Então aqui de exemplo eu vou colocar banner 3 traço 1, vai ser o nome do meu banner. E no campo aqui de imagem eu vou arrastar o banner chamado 3 traço 1. Após fazer isso no celular eu não vou deixar nada, vai ser apenas um único banner. E vou clicar em salvar. E vou repetir esse meu processo para todos os outros banners. E após você faz esse processo, agora todos os banners já foram colocados na nossa loja YAMP. E basta então na hora de personalizar, selecionar esses banners. Porém isso eu vou deixar para a aula específica de personalização da nossa loja virtual aqui no YAMP. Porém o processo é muito simples, basta selecionar na aba onde eu já mostrei anteriormente. Então esse foi o vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso, basta você clicar no botão abaixo, valeu demais, e fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!